E oi arrancou, ganhou moral, Timurcio, dele com o jogo Pedro, 45, fez o passe, Gaúcho, cara a cara, Gaúcho bateu, tá lá dentro, tá lá dentro Contra-ataque, o América veio Tocando de pé em pé, e depois o Pedro, olha aí Olha o Criciúma chegando a chance do Gustavinho, goooooool Agora pra tirar a Vila Nova Passa aqui na esquerda com o Gaúcho, ele domina, gasta o tempo, faz uma firula, faz o drible, coloca na frente É, levar não tinha muito espaço nem pra isso, né? Acabou perdendo O controle, a zaga chegou e abafou, boa chance ali que seria do Matheus Pato Mentira de bola pro Gustavinho, no mão na mão Pra essa segunda etapa, o Vila realmente não tá muito bem na partida Mas olha a jogada Olha a bola enfiada pro João Pedro, bateu, mas aí Vila vai praquele abafo final Bola no Anderson, como pivô, dois na marcação, Anderson devolveu no Gaúcho, bateu Bola aí Aperta pelo João Pedro na direita, boa, a bola desce a Guimero Vila Nova, João Pedro, mete essa bola comprida, estica a bola, falhou, Frazan, pintou pra trás, olha o gol O do Vila não O Vila tá indo pra cima Olha o Nicolas, trabalhou a jogada na esquerda Vai chutar dali, ó Encaixou Aquele lance ali do Wesley Não era pra tanto, olha o lançamento Posição legal, pra driblar o gol Bola enfiada ali no meio Gustavinho Puxou pro meio, pode arriscar, mas não pro gol Wesley dá um tapinha, mano Esperando o Paraná e procurando o contra-ataque As bolas paradas E tem falta perigosa pro Vila Lá vem a batida perigosa, defende o goleiro Porto colocou o Gaúcho, é um jogador mais incisivo Que atua pela beirada do campo Agora como meia mesmo, ele tem o Rui e o João Pedro Não tem nenhum volante, ninguém pra marcar Dois centroavantes, não é tanto o Anderson Isso vale para os dois lados Lá na esquerda está o Cadinho, perdeu a bola O time do Vila Nova sobe com o Gustavo E acabou Defendendo e dá a resposta ao Vila Nova E aí a foto Inversão na direita pra João Pedro João Pedro dominou Cruzamento por baixo Dentro da área, olha o chute Buiu na cobrança Do lateral pro Ceará Nos aproximamos de Dez minutos nesta etapa final Acabou passando mal E o Vila Nova vai se mandando pro ataque de novo Boleiro Esquerda, Gaúcho, bateu E a bola passou José do Rio Pardo, a tia do João Pedro Camisa 10 da equipe do Vila Que inclusive ali posicionado pra cobrança Bola pra dentro da área, viaja Uma reunião com o departamento de futebol Ah Não, com certeza É só, é só, é só É, é, é Figura de linguagem, né O, o, o Alex Telles, né O jogador que Começou na base Do Juventude, olha lá A conclusão feita pelo cabeça de Numerosa e Gustavo Gaúcho coloca na área Direto Gaúcho Lá pela ponta esquerda Domina Pode bater direto pro gol pra fora Do Vila Nova Sai jogando na quarta zaga Lançamento Feito na frente E agora o contra-golpe é Goiano Que bolão na ponta direita Gustavinho Tá aberto Boa bola O João Pedro mete ali Pode sair do gol do empate Passa E agora o contra-golpe é Goiano